No vídeo de hoje vamos conhecer o Panzer Evo RGB da Kuga, um gabinete Full Tower. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Drico Tech, seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza. Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos começar logo com o Boxing, do que para mim é o gabinete mais bem elaborado da série Panzer Full Tower, com o Panzer G na parte inferior da pirâmide, o Panzer Max no meio e no topo o Panzer Evo RGB. Mas antes eu peço que se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa também as notificações clicando no sininho, assim você vai receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E claro, deixa aquele like, eu vou ficar muito agradecido, isso ajuda demais a divulgar o meu trabalho. Então essa aqui é a caixa, obviamente, do Kuga Panzer Evo RGB, enviada numa caixa de papelão. Não é uma caixa tão bem elaborada como alguns outros gabinetes da Kuga que a gente trouxe aqui. Quando a gente vira o gabinete, nós temos aqui algumas especificações sobre o gabinete, tamanho da torre, diz que é uma Full Tower, tem tamanho do gabinete, tem diversas especificações, assim como na parte de trás aqui da caixa. Mas não vou falar exatamente agora sobre isso aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre a especificação, compatibilidade no decorrer do vídeo. Vamos dar prosseguimento aqui com o box, vamos tirar o gabinete aqui da caixa, vamos ver o que é que acompanha o produto, os acessórios, e se é um gabinete que vem bem embalado. Então aqui dentro está o gabinete, a Kuga, ela coloca dois grandes isopores em cada lado aqui, pra poder estar evitando pancada. O gabinete também é protegido aqui através de um saco. Vamos tirar ele agora aqui da caixa. Então esse aqui é o Panzer Evo RGB da Kuga. Aqui na parte de trás vem a caixinha. Eu vou tirar aqui esse grampozinho e mostrar pra vocês o que que acompanha nessa caixa. Aqui provavelmente vai ter todos os acessórios, parafusos de placa-mã e essas coisas todas. Então deixa eu tirar aqui. Então eu acabei de tirar aqui o conteúdo dessa caixa principal. Temos aqui o manual do usuário do Panzer Evo RGB. Eles mandaram aqui nesse gabinete um paninho pra você estar podendo limpar a lateral de vidro. Bem interessante isso, primeira vez que eu vejo um gabinete vindo com um pano. Temos aqui um cartãozinho com alguns dos produtos que a Kuga comercializa. Temos aqui esse saco também com alguns cabos. Vem aqui com alguns ilhóis de borracha pra você estar passando o cabo por dentro. Vem também aqui quatro cabos adaptadores para os fãs. Temos também aqui dois splitters para também os fãs. Você consegue estar colocando aqui na sua placa-mã e ligando até três ventiladores. Vem um par desses cabos. Temos também aqui um suporte para headset que você coloca na parte frontal do gabinete. Eu vou estar mostrando isso mais pra frente. Temos aqui a partezinha de slot de expansão da parte traseira do gabinete. Temos aqui alguns parafusos de placa-mã e parafusos de fã. Temos também aqui tie-up, amarra gato. É um negócio desse aí pra você prender cabo. Esqueci agora o nome. Temos também aqui umas borrachas pra evitar vibração. Deixa eu ver o que tem aqui nessa caixinha. Provavelmente, deve ser o controlador, será? Exatamente. Temos aqui mais um splitter. Temos um cabo de alimentação da placa-mã e 5 volts RGB. Temos aqui uma conexão SATA. Temos o controle da gente estar alterando as configurações de iluminação desse gabinete. E temos aqui o controlador de RGB do gabinete. Esse controlador aqui em caixão é o Core Box V2. É o mesmo que você encontra aí no SPB, que encontra em outros gabinetes. E depois eu vou falar sobre isso. Vamos conhecer agora o gabinete. Mas vamos para uma pausa rápida antes de eu falar aqui sobre esse gabinete. Pra quem me acompanha, já percebeu que eu tenho trazido bastante vídeo sobre gabinete. Seja da Kuga, seja de outras empresas. E eu tenho recebido bastante comentário de pessoas pedindo pra mostrar o sistema em funcionamento com a placa-mã instalada, com as ventoinhas ligadas. Mas, infelizmente, eu ainda não posso. Primeiro, porque não me foi dado autorização pra estar montando um sistema nesses gabinetes. Segundo, que o canal é pequeno. Então, eu não tenho componentes extra, hardware extra, pra poder estar montando um sistema completo nos gabinetes. Algumas pessoas falaram, ah, Drico, desmonta o seu computador. E monta aqui. Cara, só da Kuga eu recebi cerca de 22 gabinetes. Então, fica um pouco complicado. Toda hora tá montando e desmontando. E é o único gabinete que eu tenho, o único computador que eu tenho. E isso pode acabar gerando algum prejuízo. E aí, eu vou ficar sem ter o meu computador de trabalho. Então, peço a vocês que compreendam. Eu vou tentar mostrar o máximo possível. Eu vou mostrar fotos do gabinete ligado. E é isso aí. Vamos dar continuidade. Voltando para o gabinete, vamos falar sobre o seu tamanho. Esse gabinete, ele possui 26,6 centímetros de largura. Possui também 61,2 centímetros de comprimento. E 55,6 centímetros de altura. Portanto, esse gabinete é considerado um gabinete full tower. Fora da caixa, torna-se aparente que o Panzerevo RGB, ele usa as mesmas ferramentas e a mesma estrutura de todos os outros gabinetes da linha Panzer. A frente do gabinete traz um painel de vidro temperado, como eu falei. Além disso, ele é preso por quatro parafusos. Você consegue estar removendo com a mão. Já tirei para poder ser mais fácil. E ao remover o painel de vidro, você encontra os três ventiladores Vortex RGB de 120 milímetros, que já vem incluso no gabinete. Todos os painéis de vidro desse gabinete são escurecidos. Eu diria que escurecido até demais. Isso pode acabar sendo um pouco ruim, caso você goste de mostrar todo o seu sistema interno. Mas pode ser bom, caso o seu computador na parte interna seja uma bagunça. Vai ajudar a esconder um pouquinho a bagunça que você fizer. Outra coisa que eu gostei bastante é que esse gabinete possui duas alças para você carregar ele mais facilmente. Eu gostaria que a maioria dos gabinetes tivesse isso, que ajudaria bastante na hora de estar transportando ele para fazer manutenção ou alguma coisa desse gênero. Falando agora sobre a parte traseira desse gabinete. Nós temos aqui na parte inferior a baia da fonte de alimentação. Acima, nós temos oito slots de expansão da placa-mãe, sete dos quais são cobertos. E temos o primeiro slot que ele é enviado separadamente. Eu não sei exatamente o porquê. Aqui na direita nós também temos três recortes circulares que podem ser perfurados para fornecer abertura para um sistema de refrigeração a água externo. A Kuga, ela também ofereceu, como eu mostrei lá no início, ilhóis de borracha para eles. No topo do gabinete, nós temos a outra ventoinha RGB de 120mm. Essa ventoinha, ela está configurada para empurrar o ar quente para fora da parte traseira do gabinete. Na parte frontal do painel de entrada e saída do Panzerevo, nós encontramos algumas portas USB e portas de áudio. Nós temos uma porta USB tipo C 3.1, uma única porta USB 2.0, duas portas USB 3.0, entrada de microfone, saída de áudio. Temos o botão aqui de ligar e desligar o computador, botão de reset e aqui o controlador de velocidade de fã. Nós podemos configurar a velocidade para baixo, médio e alto. Para acessar o interior desse gabinete e estar montando o seu sistema, você precisa estar removendo esses quatro parafusos que prendem esse painel de vidro no lugar. Vamos falar agora sobre unidades de armazenamento, que são aqui com a parte traseira da bandeja da placa-mãe. Nessa área aqui, nós conseguimos instalar até quatro SSDs ou HDs, desde que seja de 2.5 polegadas. Eles são presos aqui através de um parafuso, que você consegue estar removendo até com o dedo. Já nessa parte aqui, nós temos duas baias voltadas para HDs, os tradicionais de 3.5 polegadas. Mas caso você queira, você consegue também estar instalando os HDs ou SSDs de 2.5 polegadas. Vamos falar agora sobre a parte principal aqui do gabinete, onde você instala sua placa-mãe, sua placa de vídeo. Esse gabinete, ele suporta de acordo com o manual aqui da Kuga. Cadê o manual? Sumiu o manual. De acordo com o manual, ele suporta placas-mãe com fator de forma mini-TX, micro-ATX, ATX, CEB, LATX e EATX. Então, é basicamente todos os fatores de forma que você encontra aí no mercado de placa-mãe. Além disso, nós temos aqui esse cover de fonte de alimentação, que também te ajuda a esconder os cabos. Infelizmente, tem esse adesivo feio aqui, que te ensina como estar removendo, você precisa pressionar aqui e depois remove. Eu não vou estar mostrando isso, é bem simples, bem intuitivo, tem um desenho aqui. E temos também aqui, isso aqui que é interessante. Isso aqui é um direcionador do fluxo de ar para estar passando por trás do gabinete e indo até os seus HDs, os seus SSDs, para eles não esquentarem. É uma solução interessante, eu não sei se realmente vai fazer diferença nas suas unidades de armazenamento, mas é uma parada bem interessante. Aqui na parte frontal, onde nós encontramos as ventoinhas de 120, nós temos aqui um filtro de poeira magnético, para a gente poder estar tirando ou removendo a poeira que fica acumulada. Vamos aproveitar que a gente falou aí do filtro de poeira, vamos falar sobre refrigeração. Na parte frontal do gabinete, você encontra as três ventoinhas de 120 milímetros da linha Vortex, mas caso você tenha interesse, você consegue estar substituindo por três ventoinhas de 140 milímetros. Na parte superior do gabinete, para você instalar as ventoinhas, tem o painel superior, você precisa estar também tirando os quatro parafusos que prendem o painel de vidro, e você tem acesso à parte onde você vai estar parafusando. Na parte superior, você consegue instalar até três ventoinhas de 120 milímetros, ou duas ventoinhas de 140 milímetros. Na parte traseira, nós já temos uma ventoinha pré-instalada, e nós ficamos limitados a apenas essa opção de tamanho de ventoinha. Sobre radiador, na parte frontal, nós conseguimos estar instalando radiadores de 120 milímetros, 240 milímetros, 280 milímetros e 360 milímetros. Na parte superior do gabinete, nós conseguimos estar instalando radiadores de 120 milímetros, 140 milímetros, 240 milímetros, 280 milímetros, 360 milímetros. Na parte traseira, obviamente, nós estamos limitados a apenas um radiador de 120 milímetros. Na parte inferior do gabinete, nós temos também mais um filtro magnético, um filtro de poeira, para a gente estar limpando aquele acúmulo de poeira que nossa fonte de alimentação deixa. Então, mais um filtrozinho, para a gente estar limpando aí um filtro bem fácil de conectar e bem fácil de tirar. Bom, então esse aí foi o gabinete Panzerevo RGB da Kuga. Um gabinete bem interessante, que segue aí mais ou menos o padrão da sua linha Panzer, o Panzer G, o Panzer Max. Mas esse aqui, na minha opinião, é o mais bonito deles. É um gabinete com ótimo espaço, é um gabinete que você consegue estar instalando bastante componente, bastante hardware, placas de vídeo, as novas RTX 3090, é compatível com esse gabinete, então é um gabinete bem monstruoso. Apesar de tudo, é um gabinete que é bem salgado, está na faixa aí de R$ 1.700, é um gabinete caro, ainda mais com dólar na faixa aí de R$ 5.40, R$ 5.50. Mas se você está precisando de um gabinete Full Tower, que caiba todos os seus componentes, que te permita utilizar o Watercooler Custom, esse gabinete aqui é maneiro demais. Eu curti bastante esse gabinete, é um gabinete muito top. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, o celular, que ele é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai recomendar para outras pessoas. Além disso, quanto mais inscritos nós tivermos, mais fácil é para eu estar montando um sistema nesses gabinetes, estar testando placas de vídeo, placa-mãe, tudo isso. Então, eu conto aí com a ajuda de vocês. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, eu recomendo que você se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho para ficar por dentro sempre que sair um novo vídeo aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida sobre o Panzerevo, ou até mesmo quiser sugestionar algum produto para eu trazer aqui para o canal, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou lá no meu Instagram. Eu também deixei um link na descrição, que é do grupo que eu criei lá no Telegram, para a gente criar a nossa comunidade tech e por lá a gente pode bater papo, trocar ideias e até mesmo tirar dúvidas. Bom, no mais é isso. Eu sou o Drico Souza, espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!